TBR para Maratona Estações Literárias, edição de primavera, organizada pela Ana do The Phoenix Flight e pela Andréa, a croma dos livros. Todos os links para tudo e mais alguma coisa estão na descrição, da mesma maneira que as categorias e desta vez eu fiz TBR, yeeey! Na edição de inverno eu não fiz TBR, consegui cumprir as categorias todas, com mais ou menos batota, não interessa. E desta vez tenho-me TBR, com alguns spoilers para próximos, para coisas que eu vou ler para os próximos meses, mas enfim, vamos a isto. Primeiro, um livro recomendado por um booktuber, por alguém relacionado aqui com a comunidade dos livros, eu vou ler o The Cabin At The End Of The World, do Paul Tremblay. Que foi uma recomendação da Dora. Este livro ainda não está traduzido por português. Depois, dois, um livro de poesia. Eu estou a mostrar-vos o medo do Alberto, mas eu provavelmente vou ler... Bom, eu tenho... já sei, já sei como é que se chama, não está aqui escrito, mas eu tenho. Eu tenho o livro O Anjo Mudo, do autor, e provavelmente vai ser esse que eu vou reler, porque este livro é muito grande e eu não o vou querer. É assim... Eu tenho a ler este livro desde 2007. Foi uma prenda de... já não me recordo se foi de anos ou se foi de Natal, mas foi um livro que eu pedi. E desde essa altura, eu não o li todo. É um livro que eu estou... li algumas coisas, deve ser até... até onde está aqui o marcador de livros. Já houve partes que já reli, mas é um livro para... que eu acho que deve ser para ir... para indo ser lido. Por isso mesmo... Para participar nisto, não vou contar com este, vou provavelmente contar com o outro. Mas também tenho aí outros livros de poesia, mas eu tenho vontade já há algum tempo de regressar ao Alberto, portanto vamos ver. 3. Livro com crescimento pessoal. Também vai ser uma releitura. É aqui A Missão de Sabriel, do Garth Nix. Porque eu acho que vou finalmente decidir-me a ler o último livro que me falta ler desta série, mas vou ler todos. Que não é muito aquilo que eu costumo fazer, mas... Enfim, eu gosto imenso destes livros. Pode ser que assim, se falar um bocadinho mais nestes livros, convença outras pessoas a ler estes livros. 4. Young Adult. 5. O The Amber Spyglass, do Philip Pullman, que eu vi no Goodreads que consideravam isto que era Young Adult, portanto... Eu acho que não tem grande coisa de Young Adult nos minhas instantes, portanto... Este, como já é um livro que eu quero ler, parece-me muito bem. 5. Depois, livro com protagonista feminina. É um livro de contos em que as protagonistas vão ser todas femininas. É o The Female of the Species, da Joyce Carol Oates. Em que as mulheres são confrontadas com o mal, o evil, portanto, o mal ou algo maligno que existe à volta delas, mas que se vão surpreender também com o mal que existe dentro delas. Portanto, yes! Acho que sim. Joyce Carol Oates, uma senhora às vezes um bocadinho, só um bocadinho, controvérsia, mas acho que vai ser uma boa leitura. A regressar à escrita da autora. Depois, uma autora europeia, a Morell's Park. O livro é uma mento Mori, Morell's Park, em inglesa. Mesmo que a Inglaterra já não faça parte da União Europeia, continua a ser Europa, portanto conta. E pronto, é engraçado que isto foi um bocadinho difícil arranjar um livro nas minhas leituras para os próximos tempos que fosse como uma autora europeia, porque, não sei porquê, estou muito virada para as americanas. Mas, enfim, este também já anda aqui há algum tempo para ler. Depois, a Autora Nacional. Estou a pensar de ler, melhor, reler um livro da Alice Vieira, porque já tenho saudades da autora, mas como ainda não decidi qual é que era o livro, não vou mostrar aqui nenhum, mas vai ser um livro da autora. Depois, oito, livros com flores na capa. Eu vou escolher aqui o Mariana da Mónica Dickens, que por acaso também dá para uma autora europeia, mas como tem uma flor na capa, eu vou usar para este desafio. Nove, Autor Nacional. Estou a pensar de ler o Quando os Lobos Uivam, do Aquilina Ribeiro. É um livro que já tenho aqui há um ano ou dois para ler, e foi comprado exatamente porque eu o queria ler e, até ao momento, ainda não o fiz. Próxima categoria é ler um livro do género favorito. Ainda não sei o que é que vou ler, mas, provavelmente, será um livro de fantasia, um livro de horror, que eu quero ler vários. Portanto, qualquer um que eu queira primeiro que eu ler e que se encaixe nesta categoria e não se encaixe mais numa categoria, fica para esta. Depois, o próximo. Letras que façam a primavera. Portanto, as letras do autor e do nome do livro. Isto foi um pesadelo encontrar. Porque ou encontrava livros que tinham um P e um V, mas depois não tinham o I, ou tinham o P e as outras letras todas, mas depois não tinham o V. E havia sempre alguma letra que faltava. Mas depois, um livro que a Paula me deu recentemente, no Natal, veio salvar-me. Portanto, A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, da Lyudmila Petruchevskaya. Ainda é uma falda a falhar outra vez por aí não ver como é que se diz o Homem das Senhoras. Mas pronto. Portanto, vai ser uma ótima leitura para o Abril Contos Melo, porque é um livro de contos. Aliás, tudo o que está aqui escrito é fantástico. Uma mulher dá por si a tapar um buraco a meio da noite numa floresta. Uma família tranca-se no quarto de forma a combater uma estranha epidemia. Um feiticeiro castiga duas belas bailarinas transformando-as numa grotesca performance circense. Um coronel é avisado para que não levante o véu da face da sua falecida noiva. E um perturbado pai consegue ressuscitar a filha, devorando corações humanos nos seus sonhos. São contos de humor negro, repletos de vinganças, mortes perturbantes e melancolia. Acho que sim, acho que vou gostar. Depois, um livro infantil juvenil. Eu lembrei-me que já não leio há muito tempo Roald Dahl e que nunca li este livro em específico, que já está aqui nos instantes há algum tempo, que é a Matilda. Eu conheço o filme, o filme é um dos meus favoritos quando era moça. O livro é ilustrado pelo Quentin Blake. E eu acho que vai ser também algo interessante para ler. Depois, um título que começa com a letra P. É só o livro maior que faz parte desta lista. É o The Priory e The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que eu já falei várias vezes aqui no canal dele. Se ainda não apareceu, vai aparecer. Deixe-me ver isto baixo para baixo, porque se não me mostres daqui um bocado não me vêem. Depois, de seguida, é ler um romance. Eu ainda não sei se vou pegar em algum dos romances históricos que eu tenho por aí para ler, ou se vou ler algum livro da Nora Roberts, que é a minha autora go-to para ler romances. Depois, ler um livro com mais de 400 páginas. Eu estou a pensar em ler este livro brevemente. E ele tem... 750, portanto... Tem 400 páginas, não é mentira. É o Royal Assassin, da Robin Hobb. Em texto de You, The Priory of the Orange Tree. Não sei qual deles é o maior. Irei descobrir depois, quando os ler. E a última categoria é um livro com menos de 100 páginas. Eu tenho aqui duas hipóteses, que são desde os que eu tenho alguma curiosidade para ler. Um deles é Todos os Fogos, O Fogo, do Júlio Cortazar. Cortazar, nunca sei dizer o nome do senhor. E a sonata Kautzer, do Paul Stoy. Não sei porque em português é leão, quando é leão. Bem, enfim, whatever. Qualquer um deles parecem-me ser livros interessantes e nestas edições têm menos de 100 páginas. Por pouco, mas têm menos de 100 páginas. Portanto, quase que dá para contá-los como novelas e para o Abril Contos Mil. Porque eu aceito novelas no Abril Contos Mil. Bom, é isto. São estes os livros que eu tenciono a ler. Parece-me ser leituras interessantes. E vamos ver o que é que eu vou conseguir ler deles. Também vão participar na Maratona Estações Literárias e Visão de Primavera. Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo.